Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à nossa leitura aqui da Palavra de Deus, a sua porção diária do pão da vida. Hoje é 2 de Fevereiro e eu sou o seu companheiro leitor, Ilson Breira. Nós estaremos lendo a partir do plano anual de leitura da Bíblia do Amém. Mas, em facto, você pode encontrar o PDF no link abaixo na descrição deste vídeo. As leituras de cada mês são baseadas em 25 dias de leituras, o que significa que você vai ter alguns dias disponíveis para recuperar a leitura de algum dia que talvez tenha ficado sem ler a sua Bíblia. Isso torna muito mais possível e simplificado o seu objetivo de ler toda a Bíblia durante um ano. Obrigado por se deixar ser o meu companheiro de viagem nesta jornada. Vamos abrir então com uma oração antes de iniciarmos a leitura da Palavra de Deus. Estaremos lendo a partir da versão bíblica João Ferreira de Almeida. de revista e atualizada nos livros de Êxodo capítulos 4, 5 e 6, Salmos capítulo 25, Mateus capítulo 11, versos 1 a 19 e no livro de Atos capítulo 16, versos 1 a 15. Podemos já começar? Então, vamos lá. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te abraceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés, estenda a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu-lhe a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor. Mete agora a mão no peito. Ele o fez, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor. Torna a meter a mão no peito. Ele o meteu no peito novamente e, quando o atirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles-te não crerem, nem atenderem à evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. E as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor. Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, Não é Arão, o Levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele lhe disserá por boca e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Moisés regressa ao Egito. Saindo Moisés, voltou para Getro, seu sogro, e lhe disse, Deixa-me ir. Voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem, disse-lhe Getro, vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés, Emidiam, vai, torna para o Egito, porque são mortos todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés, a sua mulher e os seus filhos, fez-lhes montar no jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Disse o Senhor a Moisés, Quando voltares ao Egito, vem que faças diante do faraó todos os milagres que te imposto na mão. Mas eu lhe endurecei o coração, para que não deixe ir o povo. Dirás ao faraó, Assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Digo-te, pois, deixa ir meu filho, para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Estando Moisés no caminho, numa estelagem, encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zíproa tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio de seu filho, lançou-o aos pés de Moisés e lhe disse, Sem dúvida tu és para mim esposo sanguinário. Assim, o Senhor o deixou. Ela disse, Esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse também o Senhor Arão, Vai ao deserto para te encontrares com Moisés. Ele foi e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. Então, relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com as quais o enviara e todos os sinais que lhe mandaram. Então, se foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos e os filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés. E este fez os sinais à vista do povo. E o povo creu e teve ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel. Eles viram a aflição e inclinaram-se e o adoraram. Éxodo capítulo 5. Moisés e Arão falam a faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Respondeu o faraó. Quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram. O Deus dos Hebreus nos encontrou. Deixe-nos ir, pois caminho de três dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito, Porquê Moisés e Arão? Porquê interrompeis o povo no seu trabalho? Ide às vossas tarefas. Disse também faraó, O povo da terra já é muito, e vós o distraíste das suas tarefas. Faraó aflige os israelitas. Naquele mesmo dia, pois deu ordem o faraó aos superintendentes do povo, e aos seus capatazes, dizendo, Daqui em diante, não torreis a dar palha ao povo, para fazer tijolos como antes, eles mesmos, que vão e ajudem para si a palha. E exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela, estão ansiosos, por isso clamam, Vamos e sacrifiquemos-o ao nosso Deus. Agrave seu serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem, e não tenham ouvidos a palavras mentirosas. Então, saíram os superintendentes do povo, e seus capatazes, e falaram ao povo, Assim diz o faraó, não vos darei palha, e de vós mesmos se ajuntei palha onde a poderes achar, porque nada se diminuirá do vosso trabalho. Então, o povo se espalhou por toda a terra do Egito, a juntar estólio em lugar do palha. Os superintendentes os apertavam, dizendo, Acabei vossa obra, a tarefa do dia, como quando havia palha. E foram, a sua idade, os capatazes, os filhos de Israel, que os superintendentes do faraó, tinham posto sobre eles. E os superintendentes lhes diziam, Por que não acabaste nem ontem, nem hoje, a vossa tarefa, fazendo tijolos, como antes? Os israelitas queixam-se de Moisés e Arão. Então, foram os capatazes dos filhos de Israel, e clamaram ao faraó, dizendo, Por que tratas assim a teus servos? Palha, não se dá a teus servos, e nos dizem, Fazei tijolos. Eis que teus servos são açoitados, porém, o teu próprio povo, é que tem a culpa. Mas ele respondeu, Estais ociosos, estás ociosos, por isso dizeis, Vamos, sacrifiquemos ao Senhor, e depois agora, e trabalhei. Palha, porém, não se vos dará, contudo, dareis a mesma quantidade de tijolos. Então, os capatazes dos filhos de Israel, se viram em aperto, porquanto, se lhes dizia, Nada diminuireis dos vossos tijolos, da vossa tarefa diária. Quando saíram, da presença de faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, Olhe o Senhor, para vós outros, e vos julga, porquanto nos fizestes odiosos, aos olhos de faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão, para nos matar. Então, Moisés, tornando-se ao Senhor, disse, Oh, Senhor, porquê afligiste este povo? Porquê me enviaste? Pois, desde que me apresentei a faraó, para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de nenhuma sorte, livraste do teu povo. Êxodo, capítulo 6, disse o Senhor a Moisés, Agora, verás o que hei de fazer a faraó, pois, por mão poderosa, os deixará ir, e por mão poderosa, os lançará fora da sua terra. Deus promete livrar os israelitas. Falou mais Deus a Moisés, e lhe disse, Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó, como Deus todo-poderoso, mas, pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, dos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, diz aos filhos de Israel, Eu sou o Senhor, e vos tirarei de baixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com o braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de baixo das cargas do Egito, e vos levarei à terra, a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó, e vou-lhe darei como possessão, eu sou o Senhor. Desse modo, falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não atenderam a Moisés, por causa da ânsia de espírito, e da dura escravidão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Vai ter com o faraó, rei do Egito, e fala-lhe que deixa sair da sua terra os filhos de Israel. Moisés porém respondeu ao Senhor, dizendo, Eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois me ouvirá faraó, e não sei falar bem. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel, e para faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Genealogias de Moisés e Arão São estes os chefes das famílias, os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, Enoch, Balú, Ezra e Carme, são estas as famílias de Rubem. Os filhos de Simeão, Jemuel, Jamin, Oad, Jaquim, Zoar e Saúl, filho de uma cananeia, são estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações, Gerson, Coate e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Livni e Simei, segundo as suas famílias, os filhos de Coate, Arão, Isar, Ebron e Uziel, e os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi, são estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebete, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés, e os anos da vida de Arão foram 137. Os filhos de Isar, Corá, Nefeg e Zicri, os filhos de Uziel, Misael, Elzafã e Sidri, Arão tomou por mulher a Elisaba, filha de Aminadab, irmã de Nahasson, e ela lhe deu a Luz, Nadab, Abiu, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Alcir, Elcana e Abiazaf, são estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para ser uma das filhas de Poriel, e ela lhe deu a Luz, Fineias, são estes os chaves de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirei os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas rostas. São estes que falaram a faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Moisés fala novamente a faraó. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor, dizem a faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo, respondeu Moisés na presença do Senhor, eu não sei falar bem, como, pois, me ouvirá faraó. Salmos capítulo 25, a oração por auxílio divino de Davi, A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com o efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faz-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas, guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias, das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembras dos meus pecados, da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o Seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a Sua aliança e os Seus testemunhos. Por causa do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, guia grande. Ao homem que tema o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma e a sua distendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volte-te para mim e tem compaixão porque estou sozinho e aflito. Alevia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Mateus capítulo 11 Jesus prega nas cidades. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus doze discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. João envia mensageiros a Jesus. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe, Ide e anunciei a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres. Está sendo pregado o Evangelho e bem-aventurado é aquele que não achara em mim. Motivo de tropeço. Jesus dá testemunho de João. Então, em partindo, eles passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João, Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saíste a ver? um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito. Eis aí eu envio diante da tua face o meu mensageiro o qual preparará o teu caminho diante de ti. A verdade vos digo entre os nascidos de mulher ninguém apareceu maior do que João Batista mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele porque todos os profetas e a lei profetizaram até João e se o queres reconhecer ele mesmo é Elias que estava para vir quem tem ouvidos para ouvir ouça mas a quem é de comparar esta geração é semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros nós vos tocamos flauta e não dançaste e doamos lamentações e não pranteastas pois veio João que não comia nem bebia e dizem tem demônio veio o filho do homem que come e bebe e dizem eis aí um grutão e bebedor de vinho amigo de publicanos e pecadores mas a sabedoria é justificada por suas obras Atos capítulo 16 versos 1 a 15 Paulo leva consigo a Timóteo chegou também a Derbe e a Listra havia ali um discípulo chamado Timóteo filho de uma judia crente mas de pai grego dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icónio quis Paulo que ele fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares pois todos sabiam que seu pai era grego ao passar pelas cidades entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam a visão em número a visão em trode e percorrendo a região frígio cálata tendo sido imponentes pelo espírito santo de pregar a palavra na Ásia afrontando Mísia tentavam ir para Bitínia mas o espírito de Jesus não o permitiu e tendo contornado Mísia desceram desceram a trode à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedónio estava em pé e lhe rogava dizendo passa a macedónia e ajuda a nós assim que teve a visão imediatamente procuramos partir para aquele destino concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o evangelho Paulo em Filipos Lídia convertida tendo o peixe navegado de trode seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte a Nápoles e dali a Filipos cidade de Macedónia primeira do distrito e colónia nesta cidade permanecemos alguns dias no sábado saímos da cidade para junto do rio onde nos pareceu haver um lugar de oração e assentando-nos falámos às mulheres que para ali tinham concorrido certa mulher chamada Lídia da cidade de Tia Tira vendedora de púrpura da mente a Deus nos escutava o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia depois de ser batizada ela e toda a sua casa nos rogou dizendo se julgais que eu sou fiel ao Senhor entrei a minha casa e aí ficai e nos constrangeu a isso aqui aqui assim terminamos então a leitura da palavra de Deus conforme era o nosso plano por hoje vamos fechar então com umas palavras de agradecimento ao nosso Deus oremos oremos Deus nosso Pai obrigado pela tua palavra da verdade obrigado pelas coisas que aqui nos foram acrescentadas como revelação neste dia por favor ajuda-nos na aplicação da tua palavra em nosso ser em nome de Jesus Amém Muito obrigado mais uma vez por aceitar escutar aqui a palavra de Deus por favor se gostaram se tem algum comentário deixem-nos a sua reação a essa leitura a sua subscrição aqui no canal e ative as notificações para poder receber as próximas leituras diariamente voltamos a nos encontrar aqui amanhã